Galera, beleza? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pela semana pela qual fiquei sem fazer nada pra vocês. O tempo foi bastante curto. Bom, há muitos treinadores, muitos goleiros que vão fazer diferente do que eu faço. Portanto, o que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui é o que eu uso e o que no meu ponto de vista é a maneira correta. Ok? Pronto. Vocês podem ver que tá ali, eu posicionei a bola, posicionei uns cones pra poder simular um jogador. Simular a barreira. E eu tô aqui no pé da trave, onde a gente se posiciona pra poder marcar, pra poder armar a barreira. Tô aqui encostado na trave. Isso aqui tá encostado na trave. Há goleiros que ficam agachados, os em pé, isso não importa muito. O importante é que você possa ver a bola. Como vocês podem ver a maneira que eu coloquei a barreira, no caso os cones, você vê aqui o primeiro e aqui tá o segundo. Ok? Eu deixo sempre um jogador passando da barreira, pra evitar que um jogador, no caso se a batida venha do meu lado direito. Ok? Se um jogador canhoto, ou mesmo um destro que queira bater de três dedos, tire a ideia dele, ou pelo menos dificulte o fato dele querer contornar a barreira com um chute em bola curvada. Vocês compreendem? Portanto, eu ponho sempre um jogador a mais, no meu lado direito. Mesma coisa aconteceria se eu fizesse isso no lado esquerdo. Colocaria sempre o jogador passando. Ok? Agora, quantos jogadores colocar na barreira? Eu gosto de ficar no meio do gol. Há jogadores, há goleiros que gostam de ficar no segundo pau. Só que, no segundo pau, eu vou ter esse espaço pra pegar. Ótimo. Ok? Mas, o que é que eu faço com o primeiro pau? Porque se a bola, se o jogador conseguir botar a bola lá no ângulo, impossível de você chegar. Portanto, se vocês observarem, na minha posição, onde está a barreira, eu fico muito aberto e falta jogador pra poder armar a barreira. Portanto, eu fico no meio, no meio do gol. Dessa maneira, eu deixo o último jogador não tapando a bola. Se eu deixar ele tapando a bola, aí eu vou ficar com a visão coberta. Portanto, é muito importante que você fique vendo a bola pra saber pra onde é que ela vai. Ok? Então, essa é a quantidade de jogadores que eu vou precisar pra armar a barreira. Um passando pra lá e um outro que me deixe a visão aberta, desde que eu fique no meio do gol. Ok? Ah, Léo, qual a distância? Aqui eu tenho mais ou menos 25, 30 metros de distância. E a quantidade de jogadores na barreira, é justamente, você vai ajustar de acordo com a distância. Se ele estiver mais longe, obviamente, a barreira vai ficar mais estreita. Se ele estiver mais perto, a barreira vai se abrindo e vai ficando mais larga. Portanto, essa é mais ou menos 25, 30 metros, fora da área, da intermediária. Então, tem uma ideia mais ou menos de que seja uns 5 jogadores na barreira. Ok? A mesma coisa seria se fosse no meu lado esquerdo. Mas, a posição que eu uso é essa. Meio do gol e um jogador passando da linha da bola e a trave. Assim, eu evito que ele tente fazer um gol de curva. Tomar a barreira é simples dessa maneira. É simples, simples, simples. Portanto, você vai escolher a quantidade de jogadores pra ficar na barreira de acordo com a sua distância. Quanto mais longe, menos na barreira. E se você for um goleiro do tipo que é bem confiante, você pode até tirar a barreira se estiver muito longe. Então, isso fica a sua descrição. Há goleiros que fazem de uma maneira e outros que fazem de outra. Uma outra dica que eu posso dar agora, tentar fazer de uma maneira simples e que pode se ajudar também a defender uma bola de falta. Se a bola vier alta no seu lado esquerdo, você tem que usar o braço direito pra poder ir buscar a bola. Dessa maneira, a mão vai chegar mais rápido e com mais facilidade à bola. Da mesma maneira, se a bola vier pra direita, você vai usar a sua mão esquerda. É o que a gente chama de mão trocada. Ok? Ou seja, é fácil de poder lembrar disso. Bola no lado esquerdo, braço direito. Bola no lado direito, braço esquerdo. Simples assim. Beleza, galera? Um abração aí e até a próxima.